Em cumprimento ao mandado de prisão, um rapaz de 22 anos foi preso na cidade de Poté, no Nordeste Mineiro, pelo crime de feminicídio. O caso foi registrado em Ubatuba, que é no litoral paulista, né? Ele confessou o crime cometido com golpes de faca, né? Quem vai falar sobre esse caso é o Fantoni Peço. Ah, e tá aí, Fantoni, você vai trazer a informação pra gente. Fico Médios, um homem de 22 anos, ele foi preso pela equipe da Polícia Civil de Teoflotoni, a equipe comandada pela delegada Mariana Graça Silvin, na cidade de Poté. Ao ser conduzido à delegacia, ele confessou que em dezembro do ano passado, ele matou uma pessoa com quem ele teve um relacionamento na cidade de Ubatuba, no litoral paulista. No primeiro momento, esse crime ficou encoberto, porque as autoridades avaliaram que havia sido uma morte natural. A mulher foi encontrada dentro de casa, em um certo estado de decomposição. E somente, olha a curiosidade em Comédios, somente quando ela foi levada para a funerária, é que, isso consta nas investigações, é que foi percebido que ela tinha perfurações por arma branca. E aí as autoridades foram chamadas novamente para reavaliar a situação, mas e o que aconteceu? Quem é o suspeito? A partir daí as informações foram sendo cruzadas, é o que você sempre fala, tem sempre um detalhe, alguém viu alguma coisa, essa senhora era uma comerciante, ela vendia comida na praia, a informação de que ela vendia camarão, comida preparada com camarão na praia, e aí ela foi encontrada morta. E aí a polícia continuou as investigações, até que se chegou a localização desse cidadão na cidade de Poté. Ele foi preso, confessou o crime e agora vai se fazer uma investigação entre a polícia no litoral paulista, lá em Obatuba, com a polícia de Teoflotone, para avançar nas investigações desse crime. E detalhe, Nicomedes, ele foi preso em Teoflotone, ele foi preso em Poté, por agredir a mãe dele. E quando ele foi preso, ele contou que via na pessoa, na mãe dele, a imagem da mulher que ele tirou a vida. E aí não adianta, né, pessoa? Ah, comete um crime na região, vou mudar para outra, vou ficar ali, vou ficar escondido. Não, 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 alguém descobre, sempre descobre.